Oi galera, eu tô metrando... Oi, eu tô metrando... Oi, eu sou metrô, gente. Apertura mundial. Apertura desse irmão da Bahia. Apertura das Macabias das 2009, hein? Tô infiltrado aqui, eu nem sou atleta, mas tô aí. Essa é a sua... Tô metrô, tô metrô, gente, na verdade, tia... Tô metrô, tia, 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 tia. Tô metrô, tia, tia. Tô metrô... O que? E aí, Brunão, estamos aí, ó. Macabinha da Rai. O que é que tem aí, Rodrigo? Estou aqui com meus subordinados. A torcida está ali, Ebron. A torcida está ali, Rodrigo. A torcida está ali, Rodrigo. O que é isso? Ok, Galiz. Eu sei que vocês estão esperando o dia todo. Então eu vou dar isso para vocês. Obrigado! Entra no estadio a delegação de Brasil! Brasil! Senhoras e senhores, Bem-vindos ao nosso time, A delegação de... Brasil! Ale skip! Como este o apo? Esse é o apo! Ê! É! How beautiful! Isso é aructured música! Eles sensaram enferma-se, O que você está fazendo? Fala! 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 E o time de convivir a Michael Vickery e a UGA fãs Joe Enzo! Bem-vindo! Bem-vindo! Bem-vindo!